A essência da ciência estatística é ser uma ferramenta de aprendizagem eficiente. Com estatística a gente aprende mais rápido e melhor sobre as coisas que acontecem no mundo real. A estatística evoluiu como ciência ensinando a aprender muito com pouco dado. Então a natureza da estatística foi como saber fazer amostragem, experimentação e extrair conhecimento para tomar decisão com poucas informações, gastando pouco tempo e coletando pouco dado. Esse cenário mudou radicalmente nos últimos 15 a 20 anos. A ciência da computação evoluiu muito. Os dispositivos de captura de informação se tornaram absurdamente baratos. Você tem hoje informação sendo gerada e capturada de forma quase que onipresente em todos os segmentos da vida e gerando uma profusão de dados que precisam ser tratados para extrair conhecimento. A grande onda que está na estatística hoje é o Big Data. Dados em grande volume, de tipos variados, que chegam com uma velocidade grande e onde a estatística está tendo que adaptar-se para que as suas ferramentas de aprendizagem possam ser também aplicadas e tirar proveito dessa situação que é sem precedentes. A gente hoje tem dados numa profusão, numa quantidade com acessibilidade sem precedentes na história da humanidade. O Big Data não ameaça a estatística. Ele desafia a estatística a inovar-se, a desenvolver-se na direção, de fazer melhor o que outros estão fazendo com métodos de força bruta ao tentar lidar com os Big Data. Por exemplo, se você tem um arquivo gigantesco de dados que você recebeu para trabalhar, para analisar, uma das maneiras convencionais de você ter uma primeira impressão do que esse conjunto pode conter é você tirar uma amostra. Tirou a amostra, você está fazendo estatística. E para aprender bem com amostras, é crucial você saber fazer a amostragem direito e tirar a conclusão da amostra de forma correta, que é a essência do método estatístico. Não é um tema exclusivo da estatística. Tem gente da ciência da computação, da ciência da informação, chegando, da matemática, chegando nesse campo, mas a estatística é um dos saberes essenciais que estão sendo demandados nesse campo. Essa escolha não se deu de forma, assim, totalmente deliberada. Houve um elemento de acaso no processo. Eu tinha a intenção de seguir uma carreira na área de engenharia. Então, eu procurei o curso técnico preparatório para a área de engenharia da Escola Técnica Federal Celso-CoV, atual Cefete. Mas eu não tive sucesso no processo seletivo para esse curso. Eu fiz uma prova, não passei. E me recomendaram conhecer também uma escola técnica onde se usava muita matemática, onde a preparação era similar, que foi a ENCE. E lá eu me apaixonei pela estatística. Me graduei lá em 1980. Depois eu prossegui, imediatamente fui fazer mestrado no IMPA, no Instituto de Matemática Pura e Aplicada. E eu fiz o mestrado já trabalhando. Em 92, eu fui fazer curso de doutorado em estatística na Universidade de Southampton. E voltei para o IBGE depois desse curso. E sigo trabalhando aqui na minha função de pesquisador. Eu ensino, então eu tenho que preparar e ministrar cursos. Eu oriento alunos. Eu tenho muitos alunos de mestrado e de doutorado que eu oriento. E com eles eu desenvolvo atividade de pesquisa. Um terceiro grupo de atividades que eu realizo tem a ver com a minha função de presidente do ISE. E é uma gestão de uma organização científico, profissional, internacional, de grande porte. São mais de 4 mil membros. Então eu organizo e realizo reuniões da diretoria. Eu oriento o trabalho do escritório permanente. Um dia típico na minha vida tem essas três coisas. Alguns dias mais de uma do que da outra. Mas tipicamente tem essas três coisas acontecendo. A gente sempre olha para o passado, que é com o passado que a gente consegue aprender. Você não aprende com o futuro. O futuro é o que virá. Você não sabe o que virá. Você pode tentar prever. E esse é o desafio, não só da estatística, como da maioria das ciências. Então, certamente é importante aumentar a velocidade da aprendizagem que você consegue fazer com o passado para fazer melhores previsões sobre o futuro. Mas a natureza do futuro é de que ele é imprevisível. O saber estatístico é um dos saberes importantes para você fazer isso, mas não é o único. Você precisa do saber temático. Você precisa do saber, por exemplo, em economia, do saber sobre a estrutura de como funciona a economia. E isso se desenvolve em parceria. Vou citar uma área em que isso tem tido resultados bons. A área de meteorologia. Há 20 anos atrás, as previsões que se faziam de meteorologia para o dia seguinte tinham uma taxa de erro muito maior do que as que nós fazemos hoje. Ter melhorado muito nesse campo não quer dizer que sabemos tudo. Mas hoje nós erramos menos as nossas previsões. E isso é graças a um conjunto de coisas. Evoluções na ciência básica da meteorologia, mas também na capacidade de medir os fenômenos climáticos, de apropriar-se dessas medidas com a rapidez necessária. Isso exigiu evolução na estatística, na ciência da computação. E eu acredito que algo muito parecido vai acontecer em várias outras frentes do conhecimento, onde a gente melhora a ciência básica, melhora a informação que a gente tem sobre o fenômeno, e melhora a capacidade de fazer previsões também. Nós ainda temos um problema gravíssimo de iliteracia em estatística. Muitas pessoas, quando apresentado a elas o resultado de um estudo estatístico, de uma medida relacionada a algum fenômeno, não têm a capacidade de compreender aquela informação da maneira correta. Não se sabe a inflação exatamente. Confundem variação de preços com variação de gastos que eles fazem. E uma pessoa pode ter variação dos seus gastos sem que haja variação dos preços. É só ela consumir mais da mesma coisa que não mudou de preço, ela vai gastar mais. Então, um segundo aspecto é o de que informação estatística, tradicionalmente, é associada com incerteza. Se sabe, uma boa medida de inflação que tem uma margem de erro associada. Então, as pessoas têm muita dificuldade de compreender a ideia de margem de erro. E a compreensão desses atributos da estatística é um desafio para a nossa ciência. Que mais pessoas consigam trabalhar bem com os resultados gerados, produzidos pela estatística para a compreensão do mundo, dos fenômenos, etc. Quando eu faço palestras para estudantes em início de curso, eu brinco com eles dizendo vocês estão condenados a ser aprendizes o resto das suas vidas profissionais. Porque estatística é uma ferramenta de aprendizagem que se reinventa a cada momento. Então, você não pode acreditar que o que você aprendeu num curso de estatística 20 ou 30 anos atrás vai continuar sendo tudo o que você precisa saber. Não vai ser assim. O ponto importante e positivo é que se você aprende o básico de um curso de estatística bem, você aprende o necessário para continuar aprendendo. Porque estatística é a ferramenta da aprendizagem. Então, embora você esteja condenado a continuar estudando, você vai ter todas as ferramentas para fazer isso direito. E no fim do dia, você vai ter que relatar os resultados do seu aprendizado para outros. Então, você tem que saber se comunicar. Tanto oralmente, como por escrito e em pelo menos dois idiomas. Cada dia a mais, estatística é uma profissão e uma área de conhecimento que se dissemina mundo afora. Você vai precisar da língua de comunicação internacional, que é o inglês também. A minha reflexão sobre a estatística, como ela pode contribuir para o mundo, é a seguinte. A estatística é uma ferramenta essencial para gerar as informações que ajudam o mundo, as pessoas, as empresas, os países, as cidades a se conhecerem. Sem estatística, a gente saberia muito menos do que sabe hoje sobre nossos países, sobre nossa gente, sobre nossas empresas. Esse saber a gente usa para se melhorar. Sem saber onde estamos, como estamos, o que nos falta, temos dificuldades de eleger prioridades e estratégias para melhorar aquilo que não está do jeito certo ou o que não está bom. Então, o autoconhecimento, seja ele aplicado a pessoas, empresas, países, cidades, etc., é o primeiro passo para você conseguir diagnosticar problemas, identificar estratégias para resolver esses problemas, tentar estratégias de resolver os problemas e monitorar para ver se essas estratégias estão dando o resultado desejado. Sem estatística, você não faz nenhuma dessas coisas direito. Então, estatística já vem contribuindo para melhorar o mundo e vai continuar fazendo isso cada vez mais.